Galera, faz tempo que eu tô querendo gravar esse conteúdo aqui pro YouTube Pra você que apoia esse conteúdo, por favor, assiste esse vídeo, me ajuda a compartilhar ele Que vai ser um vídeo muito importante, eu quero mostrar algo que eu tô fazendo aqui Nos bastidores, vem comigo Edifier, apaixonados por som Solve, amante das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Galera, esses dias eu percebi que eu tô ficando velho pra pega, mano Cara, faz mais de 20 anos que eu estou lecionando guitarra Nesses 20 anos muita coisa aconteceu, muita coisa eu aprendi E graças a Deus formei alunos maravilhosos pelo Brasil Afora hoje professores, enfim Estou muito orgulhoso de muitos alunos que eu tenho E pessoal, a gente desenvolve, a gente aprende, a gente cria coisas novas Justamente pensando nas dificuldades dos alunos E eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês Por favor, eu conto com o teu like, com o teu compartilhamento desse vídeo E fica colado comigo, não custa nada Sério, você vai curtir o que eu vou mostrar aqui Bom, como eu acabei de falar, eu acredito que a evolução Ela tem que ter em tudo, né? Não só no aluno, mas o professor também tem que se evoluir E se adequar aí às coisas que podem fazer com que o aluno tenha um desenvolvimento melhor Por que eu tô falando isso? Dia 12 agora começa a minha nova turma do curso de guitarra por WhatsApp Calma, que eu quero mostrar umas coisas interessantes aqui Esse curso tem dois vídeos por semana Arquivo em Guitar Pro, Back in Track, PDF Tudo no teu WhatsApp E meu, sem eu perceber A gente criou aí a maior comunidade de alunos que eu já vi Porque nós somos um grupo tão unidos Conversando sobre equipamento Troca de equipamento Venda, compra, dúvidas Eu vou estar 24 horas no teu WhatsApp Tirando suas dúvidas No nosso grupo de dúvidas Ali dentro do nosso curso Tudo no seu WhatsApp Mas enfim Como eu falei A ideia é sempre melhorar E nessa nova turma vai acontecer algo que nunca aconteceu antes No curso de guitarra por WhatsApp Muitos alunos Embora eu sempre responda as dúvidas em áudio Às vezes em vídeo Gravando aula bônus pra mandar pro cara Uma aula que não faz parte do cronograma do curso Eu já vou mostrar o cronograma do curso pra você Eu pensei em começar a fazer umas lives com os alunos Ou seja, todo mês vai ter uma live Todo mês eu quero fazer esse plantão de dúvidas de uma hora Ali colado com os alunos mesmo Realmente tirando as dúvidas das aulas que foram aprendidas aí nesse mês E em conversa com a Joyo A marca que me patrocina aí de pedais Pedaleira e tal Eu consegui o apoio deles para que Nessas lives Nessa uma aula mensal que a gente vai estar fazendo ao vivo Eu consiga fazer também aí o sorteio de um pedal Olha só cara Então todo mês O aluno vai estar concorrendo aí A um pedal da Joyo Além de estar fazendo essa aula Presencial, vamos dizer assim Essa aula ao vivo Comigo lá tirando todas as suas dúvidas Além de todo esse plantão de dúvidas que está rolando Dá uma olhada comigo aqui Às vezes eu me sinto até esquisito de mostrar o valor que é cobrado Da mensalidade desse curso Porque é muito barato mesmo Eu já vou voltar Para explicar para você Como faz para comprar com boleto Que isso aqui é uma pergunta que a galera tem feito bastante Depois que você comprar Ou com o PagSeguro Ou com o Paypal Você vai mandar para esse e-mail aqui Institutoalabama.gmail.com Alguns dados para eu montar a sua planilha Aqui de aluno Que é o nome, cidade, CPF E o número do seu WhatsApp Para eu te adicionar nos grupos Legal? Bom Aqui você vai ver alguns alunos falando O que eles acham O que eles acharam do curso E meu Eu acho que eu não preciso nem ter depoimento Eu acho que a melhor coisa é eu mostrar Os alunos tocando Dá uma olhada nisso Calma que tem mais Realmente é um curso de criatividade na improvisação E eu já vou estar falando um pouquinho mais sobre isso Aqui eu tenho um vídeo de como funciona a estrutura do curso Pré-requisito Ou seja, o que você precisa saber Para fazer parte desse curso Tudo isso que eu estou mostrando Essa página O link está aqui na descrição do vídeo Para você assistir esses vídeos depois Tá bom? Mesmo que você não tenha o pré-requisito necessário Eu coloquei três aulas aqui Para te qualificar Para estar participando desse curso E tem uma diana aqui Com vários alunos tocando Que aí você vai ver Aonde você vai chegar Qual nível você vai chegar Eu acho muito melhor já colocar de cara Os alunos tocando Porque assim você vai conseguir saber Aonde você vai chegar com esse curso Agora dá uma olhada aqui No cronograma das aulas Como é um curso de criatividade na improvisação A gente já começa com escalas por região Pentatônica com escala Meu, isso daqui é legal Porque qual é o objetivo? Criatividade Então se você conhece a escala maior Aqui eu vou fazer você quebrar ela no meio E começar a fazer umas coisas muito mais criativas Para soar mais musical Tirar aquela cara de exercício Nós temos então aqui Seis módulos Módulo 1 Módulo 2 E olha as aulas galera Arpejos em terças Arpejos com tepem Ah, mas eu não consigo entender isso Calma Quando você chegar lá Você estará apto para isso Pentatônica meio diminuta Menor sexta Arpejos por cagé De aproximação cromática Esse módulo 3 aqui Eu acho que é o módulo mais criativo Que a gente tem Quinta aumentada Cercando a nota alvo Aproximações na escala maior É aqui que vai trazer o brilho Para a sua improvisação O módulo 4 Bem mais focado em modos gregos Modos do campo maior Aplicação do modo jônio Fusão de modos É uma loucura Módulo 5 Começa a ter uma característica aqui Mais De exista Com uma pegada mais menor harmônica 2, 5, 1 Aplicando Dominante alterado Escala alterada Retardado o bagulho Maluco mesmo Como eu falei A sua evolução Ela vai ser gradativa E você vai chegar nesse ponto Sabendo o que está acontecendo Isso que é o mais legal E o último módulo Totalmente voltado para Fusion Por exemplo A gente já começa aqui Com escala menor melódica Aplicação Aplicação modal Sub 5 Calma Você estará apto Para isso Improvisando com sub 5 Enfim O aluno ele pode Óbvio Fazer até o nível Que ele acha necessário Porém Se você persistir Você vai ver Que o resultado final Vai te deixar Um músico profissional Você vai terminar esse curso Como tem O meu acompanhamento Diário com você Você vai terminar Esse curso Realmente Dando aula Se você quiser O curso completo São 15 meses Curso completo Da primeira aula Até a última aula São 15 meses O que significa Que agora Essa nova turma Que começa no dia 12 do 7 Você terá então 15 aulas ao vivo Comigo O que não tinha Antigamente E você vai ter 15 chances De ganhar Um pedal Como o sorteio Ele é para todos Os alunos Vai ter Os filhas da mãe Sortudos Que vão acabar ganhando 2, 3 pedal Tenho certeza disso Porque eu não posso Tirar o cara fora Não é porque ele ganhou Uma vez Que ele não vai ter A chance de ganhar Na segunda Então meu Que bacana Tudo que eu puder fazer Para realmente Trazer aí Elementos a mais Para você Fazer com que você evolua Hoje eu tenho um orgulho Tão grande De ver meus alunos Tocando Dá uma olhada nisso O que você pode ver Enfim, dá uma olhada em todos os alunos Esse vídeo que eu coloquei de Jen aqui nessa página Tem vários outros alunos Dê uma olhada, porque é muito gratificante para mim como instrutor Eu me emocionei quando eu vi esse vídeo Porque eu vi um nível da galera tocando Realmente está bem diferente Os caras estão tocando um absurdo Para você fazer a compra com boleto Olha que coisa fácil Você vai clicar em comprar aqui no PagSeguro Como eu estou logado na minha conta Provavelmente não vai aparecer para mim a opção Mas uma quantidade de um Continuar Aqui você vai colocar o teu nome O teu e-mail O seu CPF e o seu celular E põe em continuar Na parte de endereço Que é o segundo estágio Você pode até colocar que você não tem conta Para você não ter que criar uma conta no PagSeguro E você põe para frente Na opção 3 Que é a opção Pagamento Vai ter lá Cartão de crédito Ou boleto Você só clica em Boleto Põe em continuar Que ele vai te gerar um boleto Pagando esse boleto Ele demora às vezes 48 horas Para ser compensado Mas você já pode adiantar isso E mandar esses dados Para mim no e-mail Porque assim que o seu pagamento for compensado Eu já monto a sua planilha E já coloco você nos grupos Para a gente já começar a trocar ideia E tudo mais Essa semana eu já estou adicionando Todos os novos alunos Então no dia 12 A gente começa as aulas Eu não coloco ninguém Depois do dia 12 Por quê? Porque a turma começa A gente fecha as matrículas Porque a ideia é foco total Em quem está lá dentro É atenção plena Para quem está dentro do curso Porque realmente Está sendo muito importante Para mim Ver a evolução E fazer com que esses alunos Evoluam Um absurdo aqui A prova são os alunos Que eu estou mostrando E quero que vocês vejam Os outros alunos Ali nessa página Que eu estou deixando O link da descrição Vai ser o único O único link Vai ser do curso O novo curso de guitarra Por WhatsApp Vem fazer parte galera Vocês não fazem ideia De como está sendo diferente Para a vida dessas pessoas Você que já é aluno Deixe um comentário Eu nem vou falar especificamente Para vocês verem Como os caras estão gostando do curso Aleatoriamente Deixe um comentário Tenho certeza Que isso vai Mostrar para você Que você tem que vir Fazer parte desse time também O Tino Alabama Se tornou aí Uma equipe gigante De pessoas se ajudando E essa comunidade Está crescendo junto E vamos ficar na frente De muita gente Quero que vocês Vem fazer parte disso Te espero por lá então Valeu Obrigado A gente se vê Numa próxima Falou Valeu E aí E aí Obrigado.